Beleza, beleza? O programa Esporte é Tudo está no ar e hoje, especial Praia Clube, falando sobre os seus programas de base para o esporte e sobre o Unitri Praia Clube de Basquete Sub-22. Não sai daí, o programa está super especial e começa agora! Beleza, beleza? O programa Esporte é Tudo está no ar e nós estamos, no Praia Clube, que comemorou, na verdade, esse ano, 80 anos de fundação e mais do que ser um clube social, é um clube que trabalha e muito as atividades esportivas, as escolinhas esportivas e nós vamos conversar agora com o André, que é o coordenador de esporte do Praia e vai falar como funcionam as escolinhas esportivas, que são 14, né André? Exato, o Praia Clube, dentro das suas funções, que servia o associado e a comunidade, nós temos a escolinha de iniciação esportiva, algumas com 4 anos, outras com 5, as demais com 6, 7 anos. A criança dá início a essa atividade, da maneira que a criança desejar, a modalidade que ela escolher, uma maneira mais lúdica e ela é preparada no decorrer do tempo, dentro de uma capacitação, juntamente com os professores, seus amiguinhos, a desenvolver nessa modalidade. Uma vez que essa criança apresenta a aptidão, ela poderá vir a se tornar uma atleta do clube. E antes mesmo dela se tornar uma atleta, nós temos um outro projeto, paralelo a esse, que é da escolinha de iniciação esportiva, que nós denominamos Praia Cidadão. O Praia Cidadão, ele é extensivo à comunidade, então aqueles que não são associados do Praia Clube, têm oportunidade dentro do próprio Praia, em alguns núcleos, de desenvolver talentos, de dar oportunidade para que as crianças possam exercer atividade esportiva. Desse Praia Cidadão, nós também tiramos algumas crianças que vão compor as equipes que representarão o Praia em competição. O que é importante destacar é que mais do que oportunizar a prática diária do esporte, do que dar uma ocupação saudável para as crianças, do que investir em qualidade de vida e saúde, a gente pode construir profissionais. A gente vai dar uma oportunidade, na verdade o Praia dá uma oportunidade, de criação de um grande talento, de um profissional que pode viver do esporte, e isso não só para associados, mas oportunizando para toda a sociedade uberlandense. Como é que faz para essas crianças, para as famílias, terem informação de quando elas podem inscrever seu filho para uma modalidade esportiva? Todas as informações poderão ser obtidas no site do clube, no Praia Clube, ou através da nossa central de esportes. Eles podem estar ligando, poderão estar aqui, que essas dúvidas vão ser dirimidas. Eu gostaria de destacar a importância desse projeto social, porque como você bem disse, são pessoas, crianças, cidadãos, que não teriam essa oportunidade, além da qualidade de vida que está sendo trabalhada, nós trabalhamos aqui o cidadão. E mesmo, e principalmente o atleta, nós formamos o cidadão antes do esportista. Então, acho que é uma contribuição importante, e hoje a gente tem diversos médicos, profissionais liberais e uma série de outros segmentos da sociedade representativa que saíram aqui das nossas escolinhas de base. Tem alguma ajuda de curso para uma criança, para um familiar que esteja muito distante aqui da região central, aqui do Praia Clube? Não, nós ainda não estamos nesse nível, nós até trabalhamos e desejamos que isso venha a acontecer, mas o Praia disponibiliza o profissional, o material e o espaço. Nós ainda não temos agregado a isso, seria o transporte, ou alimentação, ou um complemento alimentar. Nós trabalhamos para que isso venha a ocorrer dentro de um futuro breve, mas aí nós precisaríamos alocar recursos de terceiros, patrocínios, ou parcerias para que isso seja colocado em execução. Bom, a gente sabe que são 14 modalidades, são muitas, mas a gente pode destacar alguma, uma, duas, três em especial, para mostrar para os nossos telespectadores quais são as escolinhas que tem aqui no clube? Seria, é difícil até para a gente destacar uma ou outra, porque o Praia busca a excelência em todas elas, mas a gente pode, sem sombra de dúvidas, falar do basquete, falar do voleibol, futsal, natação, o judô, a própria peteca, então, assim, é um vasto, o tende de campo, são várias modalidades e são vários trabalhos muito bem feitos, muito bem desenvolvidos, com capacidades, com profissionais de destaque, de excelente formação, e a estrutura que vocês já conhecem do Praia Clube, toda ela sendo disponibilizada para essas atividades. Bom, é importante, então, mais uma vez, deixar claro e destacar que o programa Esporte é Tudo é uma ferramenta de divulgação de oportunidades, a gente está aqui fazendo defesa e democratizando o esporte por toda a cidade, e nada como estar no Praia, conhecer as suas escolinhas, contar para todos que possam vir para o Praia nos períodos, lógico, de inscrição para as escolinhas, e todas as crianças têm talento, basta só ser trabalhado, tem criança que tem capacidade motora muito boa, capacidade do intelecto muito boa, tem crianças que são altas e podem ser utilizadas no basquete, no vôlei, podem ter uma boa ocupação, e a gente chama você pai, você mãe, para que traga seu filho para o praia, para que venha praticar esporte, para que pratique saúde, venha conosco, o programa Esporte é Tudo, sempre com você. Porque eu sou feliz, porque eu sou feliz, Clap along if you feel like a room without a roof, Clap along if you feel like happiness is the truth, Clap along if you know what happiness is to you, Clap along if you feel like that's what you want to do, Because I'm happy Fica a dica! A dica de hoje será sobre a importância da atividade física na autoestima e na auto eficácia. No esporte, você começa a superar o obstáculo, romper o obstáculo, o que te deixa você mais confiante. Além disso, tem os fatores neuroquímicos, que são os neurotransmissores do bem-estar. Sem contar que, com atividade física, você começa a ter melhor saúde e fica melhor com o seu próprio corpo. Então, essa é a dica de hoje. Fica a dica! Fica a dica! Bom, e ainda no Praia Clube, falando sobre especial esporte de base, sobre as escolinhas que tem no Praia Clube. Mas nós vamos para os adultos e vamos para um time profissional, quase, pelo menos disputando uma grande liga, que é o basquete, o Nitri Praia Clube. E nós estamos com um técnico, que é o Fred Rocha, que vai falar sobre os resultados e essa oportunidade de a gente chegar entre os oito melhores colocados da liga de basquete. Sim, a nossa equipe é basicamente semiprofissional, né? Os meninos treinam com a carga de profissional, mas ainda em processo de desenvolvimento, na questão de habilidades, entendimento de jogo. Logicamente, o Praia vai se estruturando para que as coisas melhorem cada ano. E esse ano, nossa segunda participação na Liga Nacional Sub-22, que é a liga que antecede a Liga Nacional, né? É a segunda liga mais importante hoje que acontece dentro do país. A nossa equipe hoje vem de uma sequência boa de jogos. Nós tivemos uma estreia ruim aqui, por falta de ritmo de jogo. Nossa equipe começou a treinar basicamente 30 dias antes do campeonato. E aí faltou um pouquinho de ritmo mesmo. A gente sentiu, os jogos vieram bem pesados. A gente cruzou contra as equipes que vinham do Estádio São Paulo, com cerca de 16 jogos já de ritmo de jogo. E a gente fez o primeiro aqui. Mas aí, ao longo da competição, a equipe foi crescendo. E agora, nessa última etapa, tivemos quatro jogos, quatro vitórias contra a Escapes do Sul. Infatizando a equipe de Curitiba, que hoje tem quinto lugar. E é uma das equipes favoritas até chegar nas finais aí. E aí, vencemos eles com uma certa tranquilidade. Os meninos estão bem empenhados. Vamos agora para a Campo Morão fazer mais quatro jogos. E aí, se a gente conseguir essas quatro vitórias, a gente se aproxima do grupo dos oito clubes que avançam para a próxima etapa. A última etapa, que é o G8, que a gente chama. E essa última etapa é mata-mata. Acho que todo mundo joga entre si. E qual é a importância de chegar nos oito, de se aproximar para uma grande vitória? Qual é a importância disso para o nosso time de basquete? E a evolução disso? Onde é que chegaremos a partir de uma boa colocação ou até mesmo a vitória nesse campeonato? Acho que a parte mais importante hoje, principalmente para o Clube e para a cidade de Uberlândia, é mostrar um trabalho de base. Nossa equipe, que apesar de ser da categoria sub-22, nós temos aí metade do elenco ainda com 18, 19 anos. São meninos que ainda vão se desenvolver ao longo de mais três, quatro anos de basquete. E aí, hoje, com o investimento que nós temos em relação às demais equipes, se a gente chega no G8, mostra um trabalho de base. E não um poder de aquisição que normalmente as outras equipes apresentam. E eu acredito também que possa fomentar ainda um pouco mais tanto a base como a emancipação do esporte de base na cidade. Falar nesse trabalho de base, é bom perguntar, é bom que a gente esclareça. Quantos atletas nós temos que são aqui da cidade de Uberlândia? Olha, hoje no grupo de dez, nós temos cinco atletas daqui, desculpa, e cinco atletas de fora, certo? E aí, usamos mais três garotos que são da base mesmo, são 16 anos, que fazem parte do elenco, atuam hoje efetivamente no grupo que viaja, que joga, que dá ritmo de jogo. É bom destacar então que é a construção do Praia Clube no trabalho de formar cidadão, de formar grandes talentos, de buscar um grande rendimento e até mesmo dando oportunidade de profissionalizar um atleta. E é importante a gente destacar isso. Você também veio de um trabalho de base, de como atleta no clube, né? Sim, eu joguei aqui nos anos de 2004 a 2007. Em 2007 eu já estava fazendo faculdade e aí entrei como estagiário aqui. De estagiário eu entrei como preparador físico, preparador físico me tornei um técnico e hoje estou como técnico dessa categoria que hoje é mais velho dentro da instituição aqui. É isso aí, é o programa Esporte é Tudo, cobrindo todos os esportes, mostrando o trabalho de base que o Praia Clube faz e mostrando o trabalho de alto rendimento, o nosso time semi-profissional, né? Destacando aí, levando o nome de Uberlândia para todo o Brasil. E a gente sempre chama você, venha conosco, venha para o Praia, vem torcer para o nosso time. Beleza? Valeu! Bom, estamos agora aqui com o Rafinha, que é o nosso alarmador do Nitri Praia Clube de Basquete, ou Nitri Praia Clube de Basquete, que é o nosso time aqui de Uberlândia, e ele vai falar sobre o desempenho da equipe nos últimos jogos, a expectativa para os próximos que virão e realmente esperamos estar entre os oito times finais, né? Tudo jóia! A nossa equipe fez uma boa etapa lá em Joinville, conseguimos 100% de aproveitamento e com esse resultado a gente conseguiu se reorganizar na tabela, em uma aproximação muito boa agora do G8. E agora com a próxima etapa vamos estar tentando fazer bons jogos e outra etapa 100% para estar nessa briga aí do G8. Quais foram as estratégias para ganhar esses quatro últimos jogos, considerando que os primeiros também não foi muito bem? Você acha que teve uma estratégia específica ou foi só realmente o ritmo? A gente começou os treinamentos no começo de julho, então a gente está sem ritmo de jogo, não fizemos amistoso, e sofremos um pouco na primeira etapa, só que com o aprendizado da primeira etapa a gente começou a estudar os adversários, focar no trabalho coletivo e ouvir o que o professor Frederico fala, estamos conseguindo bons resultados. A próxima etapa é a quarta, que será em Campo Mourão-Paraná, e eu gostaria de saber o que significa ir para a quarta etapa, e caso nós cheguemos, e o trabalho é para isso, lógico, a ganhar o campeonato, o que significa isso para o crescimento do time, para o time se posicionar, lógico, em âmbito nacional? Para a gente essa etapa é a mais importante até agora, onde vamos pegar adversários diretos na briga pelo G8, e estamos focados 100% em voltar com as vitórias, e vai ser muito importante para a última etapa estar brigando pelo G8. Volta a jogar em Uberlândia? É, pode ter chance da última etapa ser aqui no praia, estar tendo essa conversa, espero que seja aqui, jogar em casa é muito bom, né? Com o apoio da nossa torcida, procurar fazer o nosso melhor sempre. Bom, é isso aí, então a gente espera que o clube volte rápido para a Uberlândia, volte bem colocado, e esperamos a presença da torcida, que é um elemento a mais para a busca da vitória, beleza? É o programa Esporte é Tudo, em todos os lugares, e no Basquete do Praia. É o programa Esporte é Tudo, em todos os lugares, e no Basquete do Praia. É o programa Esporte é Tudo, em todos os lugares, e no Basquete do Praia.